Eden Nilsson, da Debona Materiais de Construção e Engenharia, tudo bem com o senhor? Tudo bom, Marcio, tudo bem. Quer saber de preço bom? Preço bom é com a gente mesmo. Temos varais em alumínio, com valor de R$ 89,90. Temos varais de metal, com valor de R$ 71,00. Varais em galvanizado, metal galvanizado com seis cordas, a R$ 89,00 também. Todos esses preços aqui a gente consegue estar dando para o pessoal, para todo mundo que está assistindo, 10% de desconto. Ficou a dúvida? Vem correndo para aproveitar, porque você não quer deixar feia a sua sacada. Está chovendo? Então está aqui o varal, a solução está em Debona.